Salve salve rapaziada, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, então a primeira batalha é a batalha do Dudu vs Blessed, então bora lá assistir Amigo, sempre tô sem, tá ligado amigo, pois hoje você não se esponja, hoje eu te quero amigo, pode pedir um minuto pra prosa, pois sabe que eu vim quebrar e é certo que você vai até chorar, vi que você tem uma tatuagem do Amp, mas nenhum bruto vai ajudar, pois sabe que eu tenho o look, pois tô de sorte pra te acertar, pois se fosse até o jogo, só não é crítico, você vai chorar MC quer reserva, nem banco, não brinco, pois não rimo de acordo com a louco, não entre, dialogou, o MC tá louco, mas agora você se embolou, você precisa de um fono, ou de um cara que te ajuda, pois sua língua tá embolada, ninguém tá entendendo nada mais, é porque eles preferiram o rumo, o horário de eu rimar, faz até porque eu não rimo, percebeu que faltou o ar, mas a rima nunca falta, pois o tudo não é samba, mas é a roda de bamba, e nessa rodinha sabe que ninguém te exalta, baixa a bola, periclão, tá em campo então te aguinho, rima sozinho, pois Enquanto esse menino aprendeu a tocar pandeiro ontem, já era o zega pra rodinho Você quer falar de exaltação, mas nessa porra eu tô fazendo não valer a pena Ei, então pode falar, pois certo que você vai chorar, certo que tu é muito fraco meu amigo, então pode vir saber te contar Você falou que amava o rap, só que suas rimas são ruim, a plateia que não entendeu nada Você seria bem melhor nem me beber, então no caso você se apaixona pela pessoa errada Ei, conto minha história que é a mesma história, mas você é a escora, olha como eu faço, faço muito tempo que eu não faço, mas ainda sou bom Por isso que MCs adversário cai no fome Mas sabe que você é muito fraco, por isso meu taranto que é raro Não que eu me apaixonei pela pessoa errada, pois eu aprendi a guardar igual o João de Barro Pois pode falar que o bagulho é doido e você rodou, pode bater de frente comigo, mas é certo que hoje você vê o terror Nossa, sua rima é muito ruim, que treta, enquanto você ainda é o João de Barro Me chamaram de Dudu, pois eu sou João de Terra Preta Ei, conto minha história que eu aprendi do vilão, tudo cresce, cada perece E é por isso que eu ainda faço rima, é por isso que eu ainda faço queixa, ainda voto pro S Voto pro S, então pode parecer que eu te falar Ei, mas você só chegou no Rio de Janeiro porque César tava pra te ajudar Mas isso não critico, foi isso que é mais que certo Pois se você tava lá, foi o que você fez pra merecer o sucesso Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, toda semana um estado novo Se você acha que eu fiz por alguém, exclui sozinho porque eu volto e passo tudo de novo Eu nunca dependi de ninguém, na verdade meus amigos estavam lá comigo Pois eles eram meus amigos e só queriam me fazer o bem Que legal, ninguém ligou para as rimas normal Tipo aquela de preferir a eu no nacional Isso é muito chato, coisa e tal Pode dizer, me se baba ovo, para, se para, engolir Então, cê é muito chato, deu fraco no faco, me sinto pra lá, acelerando na pista Mas, eu não tô vendo o seu talento, invista Então arranja outra profissão, filho, invista Pois você é muito fraco e ruim Mas, isso não é culpa sua e nem cabe a mim Pois, uma história toda hora chega ao seu fim Mas em toda história se resume é só Tedinho Pode parar, mas, sabe que uma coisa eu venho pra te falar Não quero falar do passado, seres que usa essa rima clichê pra tentar te ganhar Pois sabe que eu tô vivendo um momento O presente sempre no meu pensamento Pois isso que aqui não é obscuro Pois certo que eu te mato e eles vão contar a mim só no futuro Pois pode pá, pois é certo, amigo Uma coisa que eu quero te falar que é a resistência Não adianta, Dudu, você tem três anos, mas eu vivo sempre em minha resistência Eu já falei que eu me sinto pala toda vez que eu entro na pista Você vai me bater em uma realidade alternativa Pois nesse futuro você tomou um pau e entrou pra lista Ei, isso não é mais que comum, mas olha como eu faço, bem diferente Pois você falou que independente, desde três anos Quem faz nosso futuro é a gente Mas exceto meu amigo que eu venho aqui pesado Hoje você vai tomar uma rajada Você quer que eu fale de pau? Hoje eu te ensino com quantos pau se faz uma jangada Ei, isso não pode parar Ei, é certo, pode vir, que eu tô preparado Preparado não, posso ter as parados, filho Pois não tá correndo a sua rima, até agora eu não entendi Quando posso, faço uma jangada à toa, viu? Mas eu posso destruir só com pau o Brasil Mas tá extinto, é certo, meu amigo Com sua cara eu limpo É certo que hoje eu me dou nudo, eu sou limpo E é certo que eu te jogo Me joga pro destino, mas eu já falei Quem escreve meu destino sou eu Enquanto você tá muito fraco Criou uma jangada, foi pra vitória Na minha ilha, se perdeu Então eu só vou tentar voltar Pois fixe-se de é o crime Mano, não entende nada Onde é que seu pistole se esconde? Pois pega sua jangada e atravessa a ponte Mas sabe o meu amigo que é certo Que nessa batalha hoje você toma o fora Você tava lá na ilha perdida Ou você tava chorando Porque o Will foi embora O que é o Will? Eu não entendi nada A batalha já acabou Mas deixa ele rima de novo Para ele poder finalizar também É pra finalizar É aquele jogo que o cara fica perdido normal Mas por isso nós se invite Hoje o Tia é o fundo igualzinho o Titanic Barulho pra batalha Boa! A segunda batalha é a batalha do Dudu contra o VS Rapazada, então bora assistir Essa batalha é muito boa também Música Como é que se faz rima Ganhando batalha ao noite Já o rap Esses moleques tão fracos Tocam opaco pro saco Cê vai Tá fácil Pois não importa o que o tempo treina Eu sou all might Não sou frágil Então pode vir no soco Braco Cê quer treinar de clima One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca Eu morro em pé Não caiu pra ninguém Ei! Pode deixar o meu amigo Não entende nada Ou pode falar de blitz Dudu não tem guarda Ele é tipo espada Trava mano Pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco Pra te bater Eu só vou no One Punch Man Não sei se você não ganha Acho que você vive bate e passa Nem se você fosse o Saitama Ei! Cê falou de One Punch Man Aqui não tem porrada Tô numa boa Tente, fique tício Pois no X1 cê chama pessoas Ei! Pode começar a história Fictícia Vou te explicar Pois sua história Se ele é ao contrário Começou da morte É tipo um mangá Eu não vou no soco Vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal Pois no X1 ali no par Eu deixo você pegar até o Rugal Você apanha meu mano Sabe que versus é do Zord Eu bato nesse cara na rima Sou tipo Sasori Ei! 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 Foda os beats de um minuto né véi Valeu! Visei Calma, 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 calma Se sua tia é dona do fliperama Cê volta pra cama Ou então se lixa Cê não ganha nenhuma Esse é o gordinho Que vai pro Val O famoso bota ficha Ei! É o cara que bota ficha Pro cará que não tem dinheiro Pra poder jogar Sabe que cê é chacota E eu acho que você é Mais chato do que os cara Que é dono de bola Puh Sabe, mano Que agora você aqui na caça É o tipo de cara Que perde e fala Vou levar a bola pra casa Não tinha ficha Não tinha chinelo E não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo Eles me escolhiam Porque eu era o artilheiro Ei! Eu não me chamava Sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha Ele só me chamava Porque sabia que ia ter refrigerante É isso mesmo, família Muito obrigado Aê, bate pra mim Vai Vamos votar aí Quem terminou Bota em campo aqui Olha aí, ó Quem terminou Vamos votar Vamos votar Vamos votar Vamos votar No melhor time Quem terminou Foi Dudu Que achou Dudu Primeiro rodo pra barulho Diferente do Metcash Deu ver essa Primeiro rodo pra barulho 1x0 Dudu Tudo que vai Volta Tá devagar Vai na vibe Tudo que vai Volta É toda hora Caralho Tudo que vai Tô precisando Tudo que vai Tô precisando Vá Tá devagar Vá 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 Um pouco fora de forma sim, mas nunca tô mal na batida Mas parece que você tem a forma bem definida Que se fuma as formas, tudo quebra definições Espadrozizando freestyle dentro dos padrões Enquanto você sai do beat, bota no time Pois agora eu tô tipo de um teen, cê não aguenta Eu tô tipo a fine line, tô subindo a pipa Enquanto esse cara derrubei, é assim que o sopenta Tipo time, mano, mas cê sabe que se tem por onde Pois quando chamo meu time, sempre é o super 11 Não sei se você treta, isso é verdade Mas de empadão não, mano, não deixa estabilidade Pois sabe que hoje cê tá perdido É o padrão, cabelo, caixa e o poder É tipo o padrão do niso Não sei se você entende, isso é verdade Quebrando o padrão e sempre bolsando o meu pão Eu chamo o super 11, meu time é uma praga É o famoso super 5, 1 no gol e 4 na tua zaga Então, não precisa de atacante ou goleiro Porque os menino é treinado, tá no dia inteiro Pode ter, mano, pois cê sabe que cê é mané Então vai tirando logo o chinelo do pé Bota aí, pois cê sabe que cê não atura É Ronaldinho e hoje eu acerto a coruja Sem Ronaldinho, bom, sou Minion, essa é a treta Sabe que agora o Dudu joga até de boleta Mas sabe que a coisa tá feia Era o famoso na pelada No society brotava de tens e meia É verdade sim, mas agora eu vou gastar Pois que sou de rima, eu vou zoar Society, mano, cê não resguarda Para isso, parceiro Comigo ali era só na quadra Que quadra é o caralho? Nós pulava grade Porque os meninês de favela Essa é futebol arte Mas sabe que a cena não repete Me chame de Kobe Bryant de calço Quando o assunto é basquete Kobe Bryant, meu mano Mas sabe que cê é boçal Pois na rima eu sou fofo VS, hoje é kawaii Não sei se você entende, mano Cê é fracasso E em questão de rima Esse cara leva esculacha Transforma em chocolate Pois sabe que isso é o conhecimento Transforma em chocolate Pra ver se você tem talento Mas você não tem Pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS, hoje é diamante negro Mas você não pega, meu mano Pois cê perde a trilha E fica inseguro Pois não passa de perdida Pode ficar calma e sou escroto Não é chocolate Mas quando o Dudu tá rimando Ninguém pega o caroto Então, cê pode entrar na briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Tem essa de Majin Bu Cê marcou de besteira Sou eu, viu, Bu? Magro, cinza e com olheira Duvido sem prendar E agora, Batu Ele é tão fraco Que pra absorver pega o Dudu É tipo oneira, mano Mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itacha, materaço E hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto, eu vim para vencer E hoje eu te foto Vamos, fote a Nestlé Bisnaga, só você que pega Não treme Eu fazendo izaname Cê chamou de estereme Pediu pra eu explicar o truque Como é que se faz Mas a chama do inferno Nunca acaba Cê não é capaz Não fez o truque VS, veio e fez Truque de mestre Mas sabe que na rima Hoje você não sucede Você não é pedrela Mas sabe que tá fudido Pois hoje, parceiro Eu te deixo igual chorido Se passar programa de mágica Na recorde, primeira tira Pois o seu truque de mestre No fundo é tudo mentira Eu não faço magia A verdade é estática Sou um mago da rima Eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica, mano Mas cê tá fudido Mágica de verdade É na favela encontrar um pai visível Mas você não entende O seu mané Poste rima, meu mano Hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano Eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos Pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende o bruxo Preto de araque Pois quem tá ensinando o truque É tudo mangraque Terceira e última batalha Batalha do Dudu vs Mechiel Rapaziada, eu gosto muito Dessa batalha também Ativa o sininho Se inscreva no canal Então bora lá assistir essa batalha Tudo bem, meu mano Cê tá ligado Que eu já sigo sempre Honrando o compromisso Realmente Treta pode ser legal Mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença Meu mano Por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente o fundamento Que é do hip hop Então mano Cê não vai entendendo Por isso cê obsteve Agora vou seguir no conhecimento Que na base Nós a gente manteve Então mano Não vai entendendo Por isso exala mais Eu posso até agradecer com você Mas antes de um meu lugar Cê tá ligado Achei que a batalha não é de sangue Porque não teve No seu pisar em um ataque Mano Eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação na cozinha Cozinhamos crack Ei Todo mundo sabe Mas não se retima Pela merda que cê fala Toda vez que eu olho no seu olho Você se perde todinho Quando eu olho no minha bala Hein Olha no meu olho Não vê nada Levanta a mão pra cima Aqui é treta Mas Acho melhor Bota a mão pra baixo Porque no final Todo mundo dá mão pro capeta Ei Sabe que isso aqui não é segredo Eles dão a mão tipo ciranda cirandinha Do grito da batalha Aqui só que isso a dedo Cala sua mão pera a dedo Me mando garanto Que infelizmente a rima É mais do que bela Já que você é feliz de cozinheira Aproveita sua amiga E a coisa com sua panela Ooooooooh Que você não me manda Na moral afete nesse frito Em questão de rimas Cochada na batalha Cochada em XMC formado na internet Mas quando eu tô no bicho Não é à toa Cê não aprendeu na sua casa Que não importa de onde vem Não importa o ingrediente Panela de barro é a que Você me dá boa Ooooooooh Deu um subinho de cozinheira Que resposta Acho que você que cozinhou Eu comitei No final era bosta Não diga Eu não gosto Mas já faço aposta Por isso cê não se proclama Coincidência Panela pode ser de barro Mas sua essência não veio da lama Essa é a que eu não sei Por isso pra mim Você já é porco É lama ou barro Você vem pra batalha Com esse espírito de porco Quero um pedicador Uma sobremesa Pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato Mas não importa os ingredientes Eu tô se o Melendron de Esse pra bater a provar Cala sua boca mano Eu tô ligado E infelizmente Cê perde na rinha Eu prezo pelo rap E o importante não é isso É a rataria Dominar a cozinha Ooooooooh Você não tem medo Mano na moral Você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você Já deu tela azul Ei Não Sem tela azul Principalmente quando tudo está no bicho Eu não paro Sabe que agora eu faço um estrago Mano não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero prato Mas quero Ei Olha no meu olho Quando eu estiver rimando Você não tá rimando Com criança É bicho diferente E é por isso que o demônio Tô te sugando Fraco Obrigado a todos Coração pelo apoio Pelo cara hein Rapaziada Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu slogan Dei rumo Aos 600 mil inscritos Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo cara hein Rapaziada Tamo junto É nóis Falou